Olá, saudações, lindas e lindas, aqui é Clayton Colles para mais um vídeo no nosso canal falar sobre notícia boa depois do carnaval, vem aí, Magazine Luiza em São Luís do Maranhão com mais de 630 vagas para você, você envia o seu currículo, eu vou deixar o link no www.passoenfoco.com.br para ficar mais fácil para você, tá bom? Essa rede varejista, você envia seu currículo de maneira bem clara, tá? Para você participar desse seletivo e já começar 2018 com o pé direito, mais de 800 lojas em todo o Brasil, em mais de 16 estados brasileiros, 60 anos de credibilidade, então você tem que trabalhar nessa empresa, é a oportunidade que você estava esperando, envia o seu currículo de maneira bem clara, informações bem claras, tá bom? Se inscreve, deixa o gostei e ative as notificações para a gente estar sempre aqui, humildemente, no canal do Colles.